Música TINANG NÉ, EDTLEP, GASTO NA OSTAN, TOCOM ATOS RUA, BA OPERAÇÃO NO CONVISTIVAL Presidente do Conselho de Administração da Eletricidade Timor-Leste, Empresa Público, Paulo da Silva, informa, durante IETINANG, Rio Rua, Ruanul Resin Rua, Rarujus e Fulanzaneiro, todo setembro, Eletricidade Timor-Leste, Empresa Público, GASTO NA OSTAN, TOCOM ATOS RUA, BA MINA, NOMOS OPERAÇÃO MANUTENÇÃO, BA A CENTRAL ELETRICA, COMPARRAHO GASTOS, IETINANG, Rio Rua, Ruanul Resinidade. E da GASTOS, na IETINANG, BO TEVES, TINANG IDANÉ, IETINANG DESPESA DE DUZENTOS E TAL MILÔINS, BA MINA, BAI SERVIZOS MATERIALS, IETINANG, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO BA CENTRAL, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO BA RADIO TRANSMISSÃO, NOMOS BA DISTRIBUÇÃO, E MOS, CUSTO BA SERVIZOS CONQUERRENTE E DETEL EPEANIAN ROS, ENTÃO, NÉ CUSTO BOT, DESPESA BA TINANG IDANÉ, TINANG COTU, 157 MILÔINS DE DOLAR, TINANG IDANÉ, SAIBA DUZENTOS E TAL MILÔINS, ENTÃO NÉ DESPESA NÉBÉ ITALO, MAS RECETAS NA IETIN, RECETAS NIKIKUAN, TAMBA SAIDA, TAMBA ITINAN MERCADO NIKIKUAN, EMA USE ENERGIA OITUAN, E TALABEL COBRE, TAMBA NÉMACA, SO ÚNICO DALAN, ATU PARA E DETEL GARANTE NINHA SUSSENTABILADE, SO PROMOVE INICIATIVA INVESTIMENTO IDA. RONUNÉ, E DETEL EPEAN IONA POLÍTICA, ONCE UTILIZA ENERGIA RENOVÁVEL, O DE RATUM CUSTO PRODUÇÃO, NOMOS RAÇA E RECETA, ATUATRA INVESTIDORS IRÁ, TAMBA DADAU NÉ, PROBLEMA NEBÉ INVESTIDORS IRÁ, QUESTIONAM A PREÇO ELETRICIDADE NEBÉ CARRUM, MAI BÉ FORNECIMENTO QUALIDADE E ENERGIA SE PROBLEMA. ALÉM DE NÉ, QUANDO BÁ PROBLEMA ARI MATE LÁCAN NEBÉ RESULTA A COMUNIDADE NESSA SAMBARA QUE ESTRAGOS, PRESIDENTE E DETEL EPEAN ATÉTEM, CAUSA-RUSSE FACILIDADE LÍNHA DISTRIBUÇÃO BALO NEBÉ TUAN NO FERRUZINGONA, NO TEMPO LÁ SUFICIENTE BÁ COMPANHIA CIRÁ, O E DETEL EPEAN ATUACELER A MANUTENÇÃO BÁ LÍNHA DISTRIBUÇÃO NERÁSIC. Bem-vindos a Ximénez, XIMÉN.